Tá cansado de acordar sem energia? Tem dificuldade pra dormir? Pois é, eu tô falando com você e parece que eu tô adivinhando que você passa o seu dia sem energia, morrendo de sono e em alguns momentos você fala assim eu deveria ter energia agora, mas por que eu tô com sono? Por que eu acabo de comer, almoçar, por exemplo e dá vontade de me jogar na cama? E parece que eu chego à noite e não tenho o sono que eu tenho depois do almoço? Pois é, é o que eu vou revelar o porquê que você se sente assim nesse vídeo e como que você vai de uma vez por todas definitivamente resolver essa parada da TV. Energia sem igual e governar sobre o seu dia. Roda a vinheta. E aí? E aí? A Doris Carnevale aqui, sou fisiologista e neurocientista. Chegou aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Coloca aqui um comentário ou uma dúvida que você tenha sobre esse assunto e já se inscreve no canal, senão você vai ficar brocha. Praga de professor pega, enfim, toma cuidado. Parada é o seguinte, nós vamos falar hoje por que você vive sem energia e qual que é a sua dificuldade enorme de dormir. A resposta está num processo fisiológico que ninguém respeita. Parece que as pessoas esqueceram nos dias de hoje. É chamado de ciclo circadiano. Existe um lugar aqui no nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático. O que é o núcleo supraquiasmático? É o lugar que regula esse relógio biológico interno. Preciso te explicar. Nós somos seres de hábitos e nós somos seres que fomos projetados pra fazer as mesmas coisas todos os dias nos horários parecidos. Ou seja, você é um ser que foi projetado pra viver uma rotina. Apesar de que a palavra rotina muitas vezes soa de uma forma chata, não é mesmo? Parece que rotina é uma parada que é chata, que vai ser maçante. Mas você tem que entender que certas coisas no nosso dia nós deveríamos repetir. Porque o nosso corpo procura, busca, ele necessita esses padrões fisiológicos. E esse é um dos grandes motivos pelo qual você acaba não tendo energia e tendo dificuldades pra dormir, por exemplo, pra fazer essas coisas básicas fisiológicas. Porque todos nós temos o dever de acordar e ter energia durante o dia e chegar à noite e dormir com facilidade. Por que que isso não acontece, doutor Adolio? Não acontece porque você desregulou o seu ciclo circadiano. Notícia boa. Agora você entende o porquê que você sofre esses sintomas e obviamente que a partir desse entendimento você tem como resolver essa parada. Pra você entender o porquê que você chegou nesse estado. É porque sempre quando a gente acorda, nós temos um boom de um hormônio chamado cortisol. A maioria das pessoas ouve o cortisol como um hormônio negativo, que é o hormônio do estresse. Só que se você não sabe, é o cortisol que permite com que você faça aquilo que você tem que fazer. Ou é o cortisol que te movimenta pra buscar determinadas metas e alcançar certos resultados. Se não fosse o cortisol, você nem sequer sairia da sua cama. Você sabia disso? Porque esse pico de cortisol que nós temos logo no momento que nós acordamos é quem permite com que o nosso corpo sinta o alerta necessário e todo o nosso sistema ele entre em operação pra fazer você se movimentar e arrancar esse rabo seu da cama quentinha. Nós temos esse pico de cortisol. Apesar de que o cortisol também pode ser maléfico quando ele está desregulado. E por exemplo, quando nós temos essa liberação de cortisol de uma forma maior do que aquela que a gente deveria no nosso dia e também de uma forma crônica. Que é o caso de pessoas que estão estressadas, ansiosas, depressivas, sem propósito na terra. São pessoas que têm um problema de cortisol e elas estão estressadas cronicamente. Então é um assunto pra um outro vídeo. Mas isso pode causar algumas certas doenças, inclusive. Agora, o cortisol, no seu ponto positivo, ele é o cortisol que faz você levantar da cama. E o grande lance é que quando você tem esse pico de cortisol, você levanta da sua cama, o nosso relógio biológico interno, nosso núcleo supraquiasmático, nosso córtex, ele começa a contar um reloginho. De 13 a 15 horas depois, você vai ter uma alta liberação de um hormônio que te coloca pra dormir, que é a melatonina. A melatonina, ela é liberada pela nossa glândula pineal, que tá aqui também no nosso cérebro. O que acontece é que você acorda, tem um pico de cortisol, o teu organismo percebe que chegou a hora de você acordar, todos os sistemas, eles começam a operar, funcionar, e aí você daqui 13, 14 horas, você tem a liberação de melatonina, que faz você dormir. Então nós temos um ciclo e um relógio. É muito louco, né? Porque você não fica com sono a cada 30 minutos no seu dia. Na verdade, isso não deveria ser o normal. Mas você tem um pico pra acordar, pra ficar bem agitado em alerta num bloco do dia, e você tem um pico violento pra ficar com sono num outro bloco do dia. Então nosso corpo e nosso cérebro, ele é dividido em blocos, mais especificamente em três blocos. Bloco da manhã, o bloco da tarde e o bloco da noite. Onde que? O bloco da manhã é um horário onde você precisa despertar o seu corpo e os seus sistemas, e é o momento onde você tá mais apto pra ser produtivo e pra fazer as coisas mais difíceis, que geram mais gasto de energia. O bloco da tarde é pra você se manter consistente e resolver problemas, inclusive resolver problemas de criação é muito bacana na parte da tarde. E o bloco da noite é pra você ir desligando sua máquina. Qual que é o grande problema da maioria das pessoas e por que você tá sem energia e tá com dificuldade de dormir? Você não faz aquilo que é necessário quando você acorda. O que é necessário pra regular sua máquina e seu cérebro? Se expor à luz solar. É isso mesmo. Quando você se expõe à luz solar, você tem a capacidade do teu olho, através da sua retina, captar essa luz e essa luz é jogada pro teu cérebro e o teu cérebro percebe que é hora de produzir os hormônios que vão colocar você em alerta. Por quê? Porque tá de dia. E automaticamente, quando vai chegando na próxima hora de dormir, você diminui a luz solar. É por isso que fica à noite. Então, se fica à noite, é pra diminuir a luz solar, pra que teu cérebro perceba que está na hora de liberar a melatonina e você dormir. Existem alguns outros aspectos que influenciam nisso, como a liberação de adenosina e tudo mais. Mas, querendo ou não, o ponto crucial pra que você sinta-se mais energia, mais enérgico, mais produtivo durante o dia e você possa dormir melhor à noite, é a luz solar. Aonde que tá atrito e por que você tá desregulando o seu relógio biológico interno? Primeiro, você acorda e próximo da hora que você acorda, você não se expõe à luz de jeito ou maneira. Na verdade, nós deveríamos nos expor entre 3 a 5 minutos na luz e nos movimentar logo quando nós acordamos. Isso aqui não sei o que eu tô falando. É um senso científico comprovado. Todo neurocientista e todo cientista que cuida do corpo humano e da saúde e longevidade, da produtividade, da melhora cognitiva, do aprendizado, isso é uma das grandes estudos, hoje alvos de estudo da neurociência, diz que você acordar, se expor à luz solar e se movimentar o seu corpo é a melhor coisa que você pode fazer por você, pelo seu sonho, pelo seu propósito, pras pessoas que convivem com você durante o seu dia. Outro ponto é que, e esse aqui é onde tá o grande problema, o primeiro passo é que você não se expõe à luz logo quando você acorda. E o outro ponto é que, à noite, você se expõe muito à luz branca. Então, essa luz branca que tá aqui é uma luz de LED e ela é como se ela se assemelhasse à luz solar pro seu relógio biológico interno. Quando você se expõe muito à tela, muito a essa luz branca, luzes do seu quarto muito brancas no período da noite, isso vai atrasando a liberação de melatonina porque o teu corpo, o teu cérebro ainda acha que tá de dia. E aí, o fato de você frequentemente ficar no celular até mais tarde ou ir pra cama com o seu celular tá fundendo o teu cérebro, a tua produtividade, o teu sono, a tua recuperação e até o tamanho da tua barriga. Pois é, porque se você dorme mal, você tem mais estresse e quando você tá mais estresse, você tem a capacidade de acumular mais gordura. Você sabia disso? Eu sei que você não sabe. Por isso que você vai dar o like nesse vídeo. Já vai deixar um comentário aqui se você regula o seu sono ou não, se você vai dormir com o celular na sua mão ou não. Já vai se inscrever no canal porque semanalmente nós temos vídeos como esse que vai ajudar você a arrancar a bunda da cadeira, entender um pouco mais sobre o seu cérebro, sobre o seu comportamento e também a perder essa barriga. Se tornar uma máquina que você deveria ser. Só que a parada que eu quero falar pra você é como que eu resolvo isso, Adonis? Você vai fazer a partir de agora, hoje. Não sei que hora que você tá vendo esse vídeo. Mas acordou, você vai fazer o quê? Joga água fria no rosto, vai caminhar e vai estudar um podcast, um vídeo, um livro, um audiolivro enquanto você caminha, se expondo à luz solar. Adonis, tá nublado. Não importa. A luz solar é gigantesca a quantidade de luxo que ela tem pra poder ajudar você a regular seu relógio biológico interno. Outro ponto, você vai fazer um combinado com você mesmo. Não tem nada a ver comigo que eu não quero nem saber da tua vida. Só que é com você. Se você quer realmente prosperar, transformar a sua vida e ativar o autogoverno e reinar na Terra, você vai fazer isso. Se você for um general da liberdade, uma general da liberdade, você vai evitar ficar no celular pelo menos uma hora antes de você dormir. Então, a primeira coisa que você vai sair daqui, com um alvo pra você ir pra cama. Vai pra cama 10, 11 horas da noite? Vou pra cama 11 horas da noite, vai. Vou dormir 11 horas. Então, a partir das 10, eu arranco o celular na minha mão. E aí, eu vou fazer algo que não tem a ver com o celular e vou evitar luzes. É pra você ficar mais ou menos assim, ó. Pegou? Olha lá. Diminui a luz quando você vai chegar próximo da hora de dormir e principalmente a luz do celular. Diminui essa tela. Porque isso tá fudendo seu ciclo cicardiano. É por isso que você tá sem energia no outro dia e é por isso que você tem tanta dificuldade pra dormir. Você pegou a chave desse vídeo aqui? Então, deixa o seu like. Ou se não, deixa o deslike se você não curtiu. Tá tudo certo. O importante é você não ficar parado, não ficar preso. E começa a fazer alguma coisa por você. Porque, deixa eu te falar, ninguém vai fazer, muito menos Deus. Porque Deus já te autorizou desde o início. Então, é com você a treta da terra. Deixa alguma pergunta aqui no comentário se você não tiver nenhuma pergunta pra deixar. Só escreve aqui pra eu saber que você chegou até aqui. Eu sou general da liberdade. E me fala, você vai com o celular pra cama? Responde aqui. Quero ver se você tem coragem de responder pra mim. Já se inscreve no canal, senão você vai ficar brocha. E até o nosso próximo vídeo. Tamo junto e é nóis.